Quando penso em você, meu paulateja é de saudade Por isso, tamo junto galera, canal clandestino channel, nós e mais uma vez diretamente da tia, da terra da tia Bete E hoje tamo aí pra mostrar mais uma novidade do nosso channel O nosso naveba, ele deu um BO Deu um problema de bateria, não sei o que foi Ele me jogou umas furadas esses dias pra trás, me jogou umas quebradas meio violentas E a gente foi lá e pegou outro Eu tinha mandado lá na... porque a garantia dele tinha acabado Eu achava que ainda tava, mas tinha apenas passado do período de garantia E não valia mais Eu acho que é uma besteira, acho que era só trocar bateria Eu acho, mas chegou a um ponto que não tava nem ligando mais o navegador E como vocês sabem, nesse trampo meu que tem lugar que a gente precisa ter Porque precisa ter É essencial, porque não dá pra fazer sem Tipo, nessa quinta ele começou a dar pit Já tem uns diazinhos, já que ele tá dando... ele começou a dar uns probleminhas Tipo, não carregava, né? Ia lá e desligava Aí colocava de novo pra carregar e lá e desligava, né? Tinha hora aí, eu tinha que deixar ele carregando Pra depois, quando eu precisasse mesmo Ele ir pra deixar ele ligado naquele tempo ali pra me levar lá, né? Porque pelo que eu entendi, a corrente dele não vai direto, né? Não vai direto no navegador, né? Tem que recarregar a bateria Porque a bateria é recarregada que ele funciona Em questão de navegação e tudo mais, né? Como vocês sabem, eu sempre gostei, né? Ele nunca me deu problema nenhum Só que começou a dar esse problema de bateria agora Já são dois anos que eu tenho ele, né? E eu uso ele todos os dias, né? Todo santo dia Todos os dias eu uso, né? Como vocês veem aí nos vídeos e tudo mais Aí a gente tá sempre em algum lugar meio encrencado E é essencial Porque eu tava usando o Google Maps, né? Mesmo com a experiência que eu tenho, aquela coisa toda ali Olhando pelo Google Maps Eu consigo chegar nos lugares e tudo mais Evitando, né? Mas acontece sempre que tem alguma ponte que você não sabe Se tá ali, se tá, se não tá Se tem alguma restrição Se tem isso, tem aquilo E deu um... Soquei no meio do mato ali Que foi indo, foi indo, foi indo, foi indo Epa! Agora tá um ferrado, né? Agora a companhia A nossa companhia Decidiu Porque não só eu Só eu que decido, né? A gente tem uma companhia E a companhia decide tudo, né? Falou assim, não! A patroa falou Não! Vamos pegar outro Brincadeira Patroa, parece que eu souber que eu vou chamar de patroa Fica puta, putaça, avistada Fica avistalaça Ah, bom A gente trocou de marca Agora a gente passou pro Garmin Ah... É esse daqui, ó É o ZEL ZIL ZEL O ZEL CAM 785 LMT D Barrinha D Ah... Pra caminhão Igual o outro, né? Ah... Ele já tá aberto Porque eu abri, né? O... O Snooper Que eu tinha lá Se alguém perguntar se eu aconselho Eu aconselho sim Porque pra mim Ele nunca me deu problema, né? Nunca me deu grandes problemas, né? Obviamente, como vocês sabem A gente não pode confiar 100% nos navegadores Porque... Às vezes ele, né? Dá aquela... Aquele pit E joga a gente em algumas quebradinhas Mas... Ah... O fato... Bom E que a gente precisa sempre É... É ponte, né? E isso, aquilo ali Nunca jogou embaixo, né? Tipo, a gente fez a impostação certa Ah... Altura, peso e tudo mais Ponte, né? Que a gente encontrar ponte baixa Ou... Ou restrição, restrição Mesmo assim Ele não te joga Às vezes te joga Nas bimboca fodida, né? Que tá ali Igual se vocês vê Ela estradinha bem apertada Mas não tem risco De encontrar ponte, né? Porque ponte, né? Que é o medo nosso aqui, né? A gente evita, né? Ele evita, né? Ele não te joga lá Ele tem essas paradas todas aí, ó Tem... Ah... Trip Advisors Tem esse here aqui Que eu não sei o que é Bluetooth Tem o... Não sei o que lá Do Cyclops Ali, não sei o que lá Tem Wi-Fi Cheguei em casa, né? Você tem que ligar ele no computador Você liga ele no computador E... Pra baixar o... Fazer o update do mapa, né? Olha como é que ele é Ela é massa Ela é picada Top pra caramba Tem aqui, ó Uma memoriazinha pra colocar aqui, ó E ele tem uma câmera, né? Ele tem uma dashcam, né? Praticamente ele... Apesar que eu não vou usar, né? Não tem necessidade Porque o navegador, como vocês sabem Eu coloco ele sempre aqui no painel, né? Eu não coloco ele no... No parabris aqui na frente, né? Eu deixei sempre aqui no painel Mas... Ele pregado no painel Ele tem essa dashcam aqui, ó Que ele vai gravar na estrada, né? Aí você coloca uma memory card aqui dentro Né? E... E grava, né? Fica o tempo todo gravando Exato... Nos últimos anos, né? Como todo mundo sabe As coisas eletrônicas agora Vem com só o essencial dentro, né? Cabo Ele tem um cabo... Parte USB que não interessa, né? O cabo USB não interessa pra gente Esse cabo aqui, ó Esse aqui é de alimentação, né? Esse aqui em cima aqui, ó Ele tem uma antena Aqui a pontinha dela aqui, ó Que é aquela de... Que manda a recepção do trânsito, né? Ele tem a... O tráfego live ali A vida toda, né? Praticamente ele vai me mandar informações do trânsito a vida toda Se por acaso Ele não pegar o sinal Porque esse sinal aqui Pelo que eu me lembre Né? Que no Snooper também era a mesma coisa Chega via rádio, né? Tipo as ondas do rádio E a conexão de rádio Chega o sinal do navegador Se por acaso ele não pegar Na recepção do rádio Aqui pra mandar informação do trânsito Ele tem Wi-Fi Então ele colegado ali No meu router ali Da internet que eu uso Ele tá sempre recebendo update Então sim, praticamente Não é um simples navegadorzinho, né? Que eu nem tirei o plásticozinho aqui Vou tirar aí junto com a galera Tudo mais Se por acaso Ele não Pegar o sinal de rádio Né? Pra mandar A notificação do trânsito Ele pega pelo Google Maps Aí é foda Porque ele chega na hora, né? Ele chega Ele vai fazer a conta dele ali Né? E vai E te tira fora do trânsito, né? Que aqui na Inglaterra isso é essencial, né? Que eu faço direto sempre com Com o Google Maps na mão E você vai ligar aí De um jeito que não Pega a luz e o sol O reflexo, né? Ele tem um desenho De um caminhão aqui Nóas montanhas aqui Tudo Tudo Vamos colocar ali embaixo aqui Que fica melhor Só fazer reiniciação Tudo demais Ele tem um sistema Android aí, ó Dá pra ver? Lógico que dá pra ver A gente dá o ok, né? E tá aí Obviamente vira, né? Tudo mais Aquela porra toda, né? Aquela frescoraiada toda Pera aí, caceta É de 7 polegadas, né? O... O... A tela dele, né? Essas aqui são as impostações Que eu coloquei do caminhão, né? A largura 2,60 A altura 4,5 Que eu tô na prancha Então Não precisa mais alto A lungheza 18 metros E o peso total, né? 44 toneladas, né? Pode ser carro também Mas a gente não vai usar pra carro Né? Aqui ele já te pede já Que tipo de veículo que eu tô Já dou o ok E... E... E as funções, né? Tem que achar um lugar Pra apoiar esse negócio Que que... Como é que faz? De jeito aqui Vamos ver Fica aí Aí torto mesmo Assim Não, pelo amor de Deus Negócio 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 Ah, vi o mapa, né? Aí tava o último lugar Aquele que eu tinha ligado Lá em City Burn ainda Ainda não pegou o satélite Ah... Esse é o mapa Vai perguntar pra onde você quer ir Tem uns favoritos Tudo mais A casa Os postos Acha os estacionamentos E tudo Ah... O que mais? Ah... Service, né? Ah... Eu nem sei Acho que não sei Se você quer do caminhão Ah, ainda faz aí Os negócios do caminhão ainda O óleo do caminhão Os freios A bateria O ar-condicionado Tipo Cara, o bagulho é foda Ele faz os updates automáticos, né? Ele tá ligado na... Na câmera do... Do negócio aqui Ele vai fazer os updates automáticos Ele coloca no Bluetooth do celular também Recebe as mensagens Tem uma... Caralhada de coisa aí Que eu nem sei o que que é Tem o... O clima ali dá também, né? Gente, tá chovendo? Tá, tá chovendo Os lugares onde eu passei O mapa Essa aqui é a Daskan, né? Quer ver? Vocês vai dar pra ver lá Tá filmando lá na frente lá Tá perguntando se eu quero gravar Não quero gravar Aí, ó A gente não... Eu não vou usar esse aqui por enquanto Last spot Acho que é o último lugar que eu parei Que obviamente não tem Porque eu não usei ainda Produtividade Ele vai gravando os filmes aqui, né? Depois é só tirar a memória dentro dele Pra passar pro computador Se a pessoa quiser Tem até um sistema de... De carga Se eu entendi bem, né? Que se eu nem mexer Eu só li lá mais ou menos Em algumas informações aí, ó Ele colega o navegador Com o celular Faz tipo uma... 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 Cadê? Com as cargas Com uma parada muito doida aí, né? Tipo gestão de carga e tudo mais Os movimentos que a gente tá fazendo, né? Não quero mexer isso aí agora Parece que a gente vê agora Aí, tá ligado aqui no meu Wi-Fi, ó Tipo, parece um... Parece não Tipo um tablet, né? Tem até a tocha na frente ali Pra luzinha Rotação Bluetooth Tudo mais E é isso aí O navegador novo Da companhia Depois Tem algumas novidades chegando aí, né? Futuramente Mais pra frente aí Vamos falar pra vocês, né? Até o motivo desse navegador aí mesmo, aí O motivo da patroa O motivo disso O motivo daquilo, né? Outras coisas aí Mas mais aí Um pouquinho mais pra frente A gente vai Devagarzinho Revelando aí pra vocês, né? É 7 polegadas O display Por enquanto, como eu falei, né? Não testei ele ainda, né? Então Hoje tá sendo a primeira vez Que eu tô ligando ele, né? Não Não fiz nenhuma viagem A única coisa que eu fiz Eu abri só a caixa Fui lá Pus no computador Baixei o... Fiz o update normal dele, né? Pra ver Se tá tudo ok Aí abaixou os dados Tudo novos lá Os mapas As restrições, tudo E... Ah Outra coisa legal Acho que estoura o tempo aí Que eu não quero Gastar o tempo da... Depois eu preciso editar O carregador de bateria dele É tipo com um imã, né? Tipo aqui, ó O que acontece, ó Aí que massa Tirou Só puxar Ele sai, ó Olha lá Foda, né? Muito foda Foda, foda, foda Massa Eu já tive um Garmin já Né? Mas não era pra caminhão Era pra carro Era muito ótimo Era bom Pra caminhão nunca tive Porque obviamente Navegador de caminhão Não é a mesma coisa pra carro Tem muitas diferenças, né? Tem principalmente Nas questões aí Como falei Limitações e... E desvia e tudo mais Tem que ser bem... Disponível, né? Bem atendível, né? Bem... Não sei nem bem o que fala mais, né? Tipo assim Ele tem que ser bem disponível Nas funções dele Porque senão te joga em furado, né? Coisa que caminhoneiro nenhum quer Se encontrar fodido aí na estrada, né? Vou colocar ele pra carregar agora Vou fazer o teste E via via Conforme for saindo os vídeos aí Eu vou relatando pra vocês Se é bom Se não é bom Se tem alguma coisinha Repetindo Que o outro que eu tive Não tem nada pra reclamar dele Foi um ótimo navegador Foi por dois anos E usei direto E vou ver se eu consigo Ajeitar ele, né? Que eu acho que não é... Mas por enquanto Vamos usando esse daí Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade É nóis que vão deixar Sai de lá e deixar aqui Aquele beijo na bunda O outro tá entrando aí, ó Até a próxima Fumou!